Dando continuidade, então, sobre o nosso assunto do reganho de peso, vamos entrar, então, agora dentro de algumas opções que nós teríamos para esses pacientes. Primeiro, somente relembrando rapidamente, definir o que é, então, o reganho de peso. Reganho de peso nada mais é do que o reganho de mais de 50% daquilo que o paciente perdeu em determinado tratamento. Ou seja, seja um tratamento cirúrgico, um tratamento clínico que eu perdia em 20 quilos e já reganhei 10, eu entrei dentro dos critérios de reganho de peso, eu preciso buscar ajuda para que eu não vá a falência total da minha tentativa anterior. Quais são as opções? Primeiro ponto é o seguinte, nem sempre se existe uma outra opção para quem já fez uma cirurgia bariátrica. Então, o primeiro ponto parte do princípio de identificar primeiro se está tudo ok com a cirurgia, se teve alguma alteração técnica da cirurgia, se não tem nenhum problema relacionado à cirurgia anteriormente feita. Segundo ponto, identificar se o paciente está fazendo a parte dele nesse processo. Frequentemente, nós citamos aqui a importância da parte comportamental que é desenvolvida pelo paciente na manutenção dessa perda de peso. Então, precisamos identificar se o paciente não está tendo vício, se não está com etilismo, se não está com tabagismo, se não está usando alguma medicação que pode estar ganhando peso, se a alimentação dele está adequada, como está a questão de atividade física, a vida social e pessoal desse paciente, que mundo que esse paciente está vivendo. Tudo isso deve ser identificado não só pelo médico, como por toda a equipe multidisciplinar e já ir sendo corrigido eventuais alterações nesse ponto. Feito isso, a gente vai avaliar a questão cirúrgica. Se a cirurgia está bem, não tem nada a ser feito, na maioria das vezes, quando o paciente ajusta a parte comportamental, a cirurgia está ali, ela está funcionando. Ele retoma isso e consegue perder peso. Já tivemos casos de 20, 30, 32 kg de pacientes que voltaram a perder peso, sendo identificado que a cirurgia estava perfeita no paciente. Caso a gente identifique algumas alterações, existem alguns recursos hoje. Dependendo da técnica cirúrgica que foi feita antes, eu posso optar por uma segunda opção. Dependendo da técnica cirúrgica que foi feita antes, eu posso lançar mão de algumas terapias endoscópicas. Hoje se fala muito sobre o laser de argônio no reganho de peso. O laser de argônio, gente, ele não é nada milagroso em relação ao reganho de peso. Para alguns casos, para pacientes selecionados com técnicas selecionadas, ele pode ajudar. Ajudar de que forma? Por exemplo, bypass gasco, aquela que é a mais famosa, que diminui o estômago e faz o desvio intestinal. Na passagem do estômago para o intestino, existe um orifício. Esse orifício, em média, ele fica em torno de 1,2, 1,4 centímetros. Porém, nós sabemos que quando ele está acima de 1,5, 2 centímetros, ele perde o mecanismo de contenção. E aí o alimento começa a passar com maior facilidade. Então, em alguns casos, são raros casos que está acima de 1,5 centímetro, a gente pode lançar mão do laser de argônio, que nada mais é de um laser feito por endoscopia, que a gente vai usando na borda desse orifício e ele pode ir fechando. Então, quando ele fecha para menos de 1,5, 1,2 centímetros, a gente pode ter que esse paciente volte a perder um pouco de peso. Ele não vai perder como ele perdeu com a primeira cirurgia, porém, ele pode perder 10, 15, 20 quilos, que de repente já é o suficiente para ele voltar dentro da curva de peso que ele estava anteriormente. Então, a melhor opção para quem tem problema de reganho de peso é procurar uma equipe especializada, discutir com calma todas as possibilidades e jamais tomar decisões impulsivas. Deve-se ouvir com calma, entender os questionamentos e tentar optar por um método que a gente possa ser minimamente invasivo.